O que eu desço de cima é o gestoplogue. Se der problema não. Valeu, Pedro Rupo Castanhão. E a noite a gente dirigiu nessa estrada aí. Valeu. Valeu, obrigado aí. Valeu, amigão. Viu? A taxa que são desses gestoplogue aí é assim, ó. Tem uma brecha lá. Aí agarra. Aí pega botão um em cima do outro pra despressurizar a comporta pra poder levantar. Não é um problema, né? Pois é. O primeiro é que eles ajeitaram com essas comportas aí. Só falta... Essa aqui da torre não. Tá sendo fabricada no Rio Grande do Sul, essas comportas. Mas aí não tem problema não. Zero com dois é só o Tearão.